bom pessoal para quem ficou na dúvida e teve alguma dúvida do vídeo que eu fiz de plantar cidreira e eu vou aproveitar agora que deu uma parada na chuva porque o ideal é você plantar no dia de sono isso aqui é um galho de cideira que eu peguei agora pouco só eu parti em 3 em 4 caso o outro vídeo que eu fiz o que eu não tenho pedaços menores se você está tendo dificuldade então eu digo você pegar pedaços bem maiores certo não está com maior certo e não tem segredo não aqui é fácil muito fácil de pegar se você tiver um receio eu indico se a pôr na água se pegar um recipiente com água e água da chuva mesmo se pegar na água está aqui deixa ela até enraizar mas isso é só um detalhe eu prefiro deixar ela enraizar na terra mesmo tem segredo não que seja eu já fiz aqui o uma fenda zinha aqui com o pessoal que eu vou fazer a estaca que é uma estaca maior que tem um pedaço de raiz mas não necessariamente alguma raiz você pode ser por assim a raiz mas aqui não vai influenciar em nada você vai cavar ela e colocar ela certo eu posso é por aí aqui se não tapar aproximadamente 15 dias no máximo ela vai estar toda saindo um filhotezinho aquela daqui ó que vai gerar alguns galhos aqui certo 15 dias no máximo vai estar aqui no final eu vou colocar esses outros aqui eu vou aproveitar e também aqui assim pessoal não tem mistério não é só você fazer uma fenda zinha colocar e deixar ficado na terra até 15 dias ele vai estar nascendo aí certo bom só era isso aí aqui teve dúvida é simplesmente fácil de fazer certo aqui tá o pé de bordo do chile que eu plantei já tá enchendo já graças a deus é feio só vai que ele não acha muito dele de clima frio tá não acho ele que nasceu que o pai de atalão também é aquele que eu plantei tá aqui tá grande já bom só isso aí se gostou deixa o seu like pra quem tem dúvida é só fazer esse procedimento tá aí que vai dar certo obrigado até a próxima